E aí, menina. Prazer ter você aqui, meu amor. Prazer, meu amor. Como sempre, música, bebida, amigos. Amo after. Nossa cara, after, né? Deu uma coisa. A gente gosta de receber. A gente gosta de receber, né, não? E a música, essa batidinha, então? Eu gosto dessa batidinha. Sempre deixa a gente mais leve, né? Sabe que a gente sempre, que é uma brincadeirinha, né, com música, relacionada à música. Vamos fazer uma brincadeirinha, tipo, mandar um recado pra alguém assim. A gente tem um ranço, alguma... Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Vem cá, vem cá. Tem alguma história que aconteceu com você? Já volta aqui, tá? Ó, teve uma situação aqui agora, tá? Elas estavam chupando um chiclete e me ofereceram chiclete. E eu tenho um negócio que quando me oferecem chiclete em festa, eu acho que eu tô com bapho. Putz, cara, eu também. Aí, eu já fico... Será que eu tô? Eu tô sendo gentil só. E aí, tem amigas que perguntam também se tá com bapho, a gente não tem coragem de falar. É, então vamos dar um recado pra essa pessoa? Faz uma batidinha aqui pra gente. Ai, meu Deus, é pra improvisar uma música em relação a isso? Vai também, vai. Tchau, 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 tchau. Amiga, eu vim aqui dizer Que naquele dia Que você me pediu Vai, 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 vai. Um chiclete, você tava com bapho Mas eu não soube dizer Porque pela nossa amizade eu prezo Sorri Perfeito Agora, o mais profundo Um recado mais profundo Uma coisa mais profunda Com essa brincadeira que a gente tá falando Uma música pra alguém Alguém lá do passado, que teve algum ranço E tem uma... Tá bom, ranço, passado, tá. E que música pode ser? Um sertanejo Um sertanejo Um sertanejo? Um sertanejo vem Qual? Eita, lasqueira! Ah, esse é bom Aí fez foi doer Vão, surge, vem cá, vem Vem Vou fazer a segunda voz, hein? Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturar de ranço e um bem feito Tô odiando a sua coragem de me ligar Vai! Eu pensei que não tava alimentando Essa loucura na sua cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu fiquei muito bodeada Bodeada! Como você é chato Quanto... Que tortura! É... E depois que eu te beijei Foi pior do que eu imaginei Se eu soubesse não tinha feito antes Você não serve nem pra ser ficante E depois que eu te beijei Foi pior do que eu imaginei Se eu soubesse não tinha feito antes Você não serve nem pra ser ficante Ficante, ser ficante Você não serve nem pra ser ficante Você não serve nem pra ser ficante Todo mundo! Todo mundo! Você não serve nem pra ser ficante Você não sai para ser pitante Pitante. Pitante! Pitante! P slightly now! Você não sai para ser pitante Você não sai para ser pitante Pitante. 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 E você não sai para ser pitante Pitante. Pitante.. Interessante, interessante.. Ad 아마 a palma de lafa cat E essa pessoa vai entender o recado agora, Suzy? Vai! Não, isso foi um coió bravo, assim. Não foi. Quem levou, levou. Se a pessoa levou o recado agora, não levou? Exatamente. Tem uma lista de pessoas pra receber esse mesmo recado. Uma lista? E aí, Suzy? Nem pegadeira, senhora. Nossa, eu tomei muito café pra ficar acordado pro after. Eu também. E sabe, eu acho injusto a galera dizer que a gente só foi convidado porque a gente é sobrinho do Escobar. É, nós somos artistas. Ai, sabe o que eu tava pensando? A gente pode ir pro after na casa do Caetano depois que tá rolando. Ah, sim, eu escrevi várias músicas. Queria mostrar pra ele, sabe? Ah, sim, eu acho que a Paula ia adorar aquela... Cadê a agulha no paleiro? Cadê a agulha no paleiro? Cadê a agulha no paleiro?